Música A Prefeitura de Bragança Paulista, por meio das Secretarias Municipais de Ação e Desenvolvimento Social e de Governo, Desenvolvimento Econômico e Inovação, inaugurou mais uma sala do parque, posto de atendimento ao trabalhador, através do programa Emprega Bragança no bairro. O programa atenderá as comunidades do Parque dos Estados, Planejadas 1, 2 e 3, Vila Esperança, Chácaras Julieta Cristina e demais bairros adjacentes no CRAS Dr. Jacinto Soares Souza Lima Júnior, localizado na rua Amazonas, número 480. O repórter Angelito Neto acompanhou. Vou ouvir aqui a secretária municipal, Stefânia Conradini. Stefânia, é mais um serviço do PAT que é estendido a outros bairros do município. Agora a Zona Norte recebendo esse trabalho. Isso, exatamente. Essa ação, junto com a Semadis, foi pensada, após uma ideia do prefeito, no sentido de deslocar os serviços que estavam concentrados no centro para os bairros. A Zona Norte foi a região primeiramente pensada por conta do número de habitantes que possuem nessa região. E nós iniciamos essa ação já no CRAS do Agas Claras e agora hoje inauguramos aqui a sala de atendimento no CRAS do Parque dos Estados. Nós entendemos que temos muitas vagas e não estamos conseguindo preenchê-las, muitas vezes. Então, muitas pessoas que moram aqui nessa região, às vezes, não têm condições de se deslocar até o centro. Então, para facilitar, o PAT está vindo com os serviços diretamente para a população. Quais serviços serão oferecidos aqui? Nós temos hoje a plataforma Emprega Bragança, que nada mais é do que uma plataforma de empregos, uma agência de empregos, onde o cidadão se candidata a uma vaga, ele faz o cadastro, preenche um formulário e se candidata às vagas que estão lá disponíveis. As empresas, da mesma forma, disponibilizam as vagas nessa plataforma. Além disso, tem orientações de elaboração de currículo, carteira digital, carteira de trabalho digital e todas as outras ações de fundo de garantia, PIS, que o cidadão precisa de ajuda. Ou seja, aquele cidadão que não tem condições de ir até o PAT da região central, ele pode se dirigir até o CRAS aqui do Parque dos Estados? Sim, exatamente. Agora, o PAT, estando no CRAS aqui do Parque dos Estados, ele está mais próximo da população. Então, quem tiver qualquer necessidade que seja atendida pelos serviços do PAT, é só vir até aqui. Vou vir aqui a vereadora Camila Marino, um dia importante para a região norte, a descentralização do PAT. Sim, é muita alegria participar desse momento, onde foi um pedido meu feito ao prefeito Amaury, e mais um pedido atendido. Isso mostra o meu compromisso, a minha preocupação e trazer isso aos moradores aqui da Zona Norte, onde já tem um trabalho extensivo há mais de 20 anos. Então, aqui é mais uma promessa sendo cumprida, um compromisso sendo cumprido com todos os moradores daqui. Parabéns à administração, o deputado Edmir, que sempre nos dá essa sustentação, e o professor Amaury, que sempre está disposto a ouvir as ideias e também colocar em prática. Parabéns a todos os envolvidos, a equipe da Semades e também da secretária Estefânia. Em nome da Sara Índia, gostaria de parabenizar todos os funcionários do PAT de Bragança Paulista. Ouvir aqui a presidente do Legislativo, vereadora Gislene Cristiane Bueno, agir. Vereadora, importante serviço sendo trazido para a região norte de Bragança. Com certeza. Está de parabéns o prefeito e o professor Amaury Sodré por essa importante iniciativa, que junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Secretaria de Desenvolvimento e Ação Social, implantou essa ação descentralizada no PAT aqui na Zona Norte. É uma importante ação que vem coroar de êxito todas as demais ações que a administração vem realizando, quer seja no sentido da capacitação profissional, quer seja no sentido da viabilização de diversas vagas de empregos, enfim. São diversas ações que visam contribuir com o pessoal, com a população aqui da Zona Norte, garantindo aí qualidade de vida e bem-estar a essas pessoas que tanto merecem. Prefeito de Bragança Paulista, professora Amaury Sodré, é presente no CRAS Dr. Jacinto, aqui no Parque dos Estados. É o lançamento do programa Emprega Bragança, parte no bairro aqui na Zona Norte. Professora Amaury, tivemos a experiência na Águas Claras, no CRAS da Águas Claras, e agora trazendo para o Parque dos Estados e território. É, sem dúvida, Bruno. Nós, eu juntamente com a Stefânia e toda a sua equipe, alguns meses atrás nós nos reunimos, e foi uma ideia minha de levar o PAT, né, até a Zona Norte ou outros bairros mais adjacentes. Por quê? Muitas pessoas, infelizmente, infelizmente, sequer têm hoje condições de pagar o transporte coletivo para poder ir na cidade ou no centro da cidade, lá no PAT. Então, o que foi resolvido? Eu dei a ideia de nós levarmos o PAT até as pessoas, não as pessoas virem até o PAT. Então, essa ideia está sendo produtiva. Muitos, muitos empregos estavam no PAT da cidade, não conseguiam preencher a ficha, e hoje, levando o PAT à Zona Norte, nós estamos conseguindo preencher a quantidade de fichas que nós estamos enviando, os currículos para as empresas. E eu também determinei, junto a Stefânia e toda a sua equipe, assim que nós inaugurarmos o mercado municipal da Zona Norte, que ali também terá uma sala para atender também os munícipes, né, que procuram seus empregos aqui no PAT da Zona Norte. Mas por que descentralizando o serviço, dá mais oportunidade ao cidadão usufruir do próprio serviço que a administração pública oferece? É, sem dúvida. Você vê hoje aqui, né, nós estamos recentemente inaugurando no dia de hoje, e muitas pessoas já procurando, fazendo sua ficha cadastral. Isso demonstra o quê? O interesse da população bragantina em procurar, né, o seu ganha-pão no dia a dia.